Olá, José Cláudio. Tudo bom? Tudo bom, Cecília? Tá ouvindo ditinho aí? Eu tô ouvindo, sim. Ótimo, ótimo. A gente vai aqui tentar ver como que funciona a questão da quarentena no Rio em áreas onde milícias e tráfico ditam as regras ali. Inclusive, li aqui uma dessas frases de milicianos ali, como que isso pode funcionar nessas áreas. Então, queria que você dissesse aí um pouco pra gente, José Cláudio, como que tá funcionando essa questão de as pessoas cumprirem a quarentena ou não, obedecerem avisos e regras que estão sendo estabelecidas pelo governo do Estado ou pela OMS em áreas que têm outras regras a seguir. Sim, então, tá sendo muito complexo tudo isso. A gente, o que eu tava falando, tem a pandemia e tem o pandemônio. O pandemônio é quando você não sabe, de fato, como que as dimensões dessa estrutura de poder local estão funcionando. O que a gente percebe é que, primeiro, não é paralelo. A milícia e o tráfico, eles não têm nada de paralelo. Eles sempre vão estabelecer relações com as estruturas de poder que estão nessa região. Então, eu já vi relatos, a maior parte dos relatos que eu ouço, não é que a milícia está fazendo as pessoas cumprirem a quarentena, não. Ao contrário, eu já recebi informações, por exemplo, que em Rio das Pedras, comércio, baile funk, tudo tá funcionando e que a milícia está exigindo a abertura do comércio. Essas informações já chegaram pra mim também. O que condiz mais com a prática da milícia? Porque, primeiro, ela ganha em cima das taxas de segurança que ela cobra. Se o comércio está fechado, ela não consegue ganhar a taxa de segurança. Então, eu não tenho visto muitas notícias de milícia obrigando a fechamento de comércio, nem a cumprir distanciamento social. Pode ser que, em alguns casos, esteja aparecendo. Aí tem que checar pra ver se isso também não é algum disfarce que a milícia está estabelecendo pra dizer que ela está ajudando. Porque, qual é a relação básica da milícia? Ela expropria dinheiro daquela comunidade, daqueles comerciantes. A milícia, muitas vezes, não mora ali. O miliciano, ele tem outra classe social, ele já está morando em outro lugar. O que eu sei é o contrário. O tráfico de drogas, sim, tem interesse, muitas vezes, em fechar o comércio. Já vi história de tráfico distribuindo álcool gel. Até de traficante fabricar álcool gel. Eu tenho tido notícia disso, distribuir pra comunidade. Porque o traficante, ele mora naquele local. Ele depende da sobrevivência daquelas pessoas e dele mesmo pra continuar os seus negócios. Então, ele está preso. O traficante está preso naquele lugar. Mas também tem relatos... Ele mora ali, né? Ele mora ali. Ele não tem como escapar. E se disserem por aí que naquela comunidade tem um foco de coronavírus, o negócio dele acabou. Ninguém mais vai comprar droga naquela comunidade. Então, ele está lutando pela sua sobrevivência. Em todos os dois casos, no tráfico e na milícia, você tem a presença de agentes do Estado, sim. No tráfico, são os policiais, basicamente, que vão pedir o arrego, que vão obrigar, pagar suborno a eles pra que o tráfico funcione. E com coronavírus ou sem coronavírus, essa regra continua. Essa imposição do poder do Estado sobre essas comunidades nessa forma da corrupção e do suborno, ela permanece. E a milícia já é direta. A milícia é o próprio policial que atua em vários negócios. Então, o negócio dele não é só também extrair dinheiro do comerciante, cobrar taxa de segurança. Ele continua vendendo gás, vendendo água, vende terrenos. Bom, enfim, nessas áreas todas, você tem um conjunto de bens e serviços que a milícia domina. E ela continua dominando. Ela não abriu mão disso. Tanto o tráfico como a milícia está sofrendo o impacto da crise econômica que o coronavírus está trazendo. Então, os negócios estão em baixa. Eles não estão também ganhando muito. Claro que a milícia tem um leque de oportunidades e de mercado muito maior do que o tráfico. Então, sofre menos. E tem um outro detalhe da milícia que tem que chamar a atenção. A milícia sabe que esse ano é um ano eleitoral. Ela sabe que é necessário obter grana agora para investir na campanha. O traficante não. O traficante não é candidato. O traficante pode apoiar alguém vinculado a ele. Mas o miliciano não. Ele mesmo é o candidato. São pessoas que se projetam politicamente. Então, ganhar dinheiro agora com taxação de comércio, com negócios, para eles é determinante. Porque daqui a alguns meses ocorrerá a eleição e é determinante para o poder deles eles continuarem. Então, esse cenário tem se apresentado muito fortemente. E qualquer tipo de situação mais específica, você vai ter que analisar cada caso, cada comunidade, quem controla a comunidade, qual é o interesse, qual é o vínculo daquela liderança do tráfico ou daquele miliciano com aquela comunidade. Vou dar um exemplo para você. Duque de Caxias. Duque de Caxias está disparado na Baixada Fluminense com o número de mortos e de infecção pelo coronavírus. Desde o início, o prefeito de Duque de Caxias, o Austin Reis, deu declaração de que manteria o comércio. Ele diz que deu lá um decreto para fechar o comércio, mas não há fiscalização nenhuma. O comércio em Caxias está funcionando a pleno vapor. Ele deu declaração de que as igrejas iriam ficar abertas e que ele iria apoiar as igrejas e que a cura do coronavírus viria pelas igrejas. Dias depois, ele foi contaminado, foi parar numa UTI, no melhor hospital público do Rio de Janeiro. Eu queria ver ele contaminado pelo coronavírus e ir lá para o hospital de Saracuruna, o Adão Pereira Nunes, no segundo distrito. Não, eu queria ver. Eles se dizem heróis. Eu queria ver o Bolsonaro, que se diz um herói nacional, mito. Eu queria um mito contaminado pelo coronavírus e queria ver o mito, o herói, lá no hospital de Saracuruna, no Adão Pereira Nunes, onde um amigo meu foi para lá por um acidente de bicicleta. Teve um traumatismo craniano, ficou lá um tempo, teve depois um coágulo. Ele foi liberado, deram alta para ele, ele voltou para casa com febre altíssima. A família correu para um CRAS, para um ponto de saúde mais próximo. Ele acabou morrendo, entubaram ele. Ele acabou morrendo e no laudo da causa-morte está lá insuficiência respiratória. Não fizeram o teste de coronavírus nele. A família teve que entrar na marra, na quarentena, porque havia uma suspeita muito alta. O enterro foi com duas pessoas, caixão lacrado. Não houve nem despedida, nem velório, nem nada. E eu queria ver o Austin Reis e o mito Bolsonaro irem para o Adão Pereira Nunes e ficarem lá numa enfermaria com 50 pessoas, onde não há teste de coronavírus. Então, Duque de Caxias é tipicamente uma cidade que adotou um comportamento de manutenção dos interesses. Em Duque de Caxias a milícia controla. Há uma relação direta entre poder miliciano e estrutura do poder municipal, venda de lotes de terra no segundo distrito. Existem vereadores vinculados a isso, a milícia naquela cidade. Então, essa estrutura de poder mantém a cidade aberta. Hoje é a cidade que tem o maior índice de mortes pelo coronavírus na Baixada, crescendo, proporcionalmente está ultrapassando o Rio de Janeiro em termos de proporcionais de população. Então, cada cidade dessa vai ser uma realidade muito própria do poder local, da estrutura de comando das políticas do Estado, do vínculo com os grupos criminosos, que não é poder para ela algum. Há sempre vínculos com o poder público. Então, é preciso olhar para tudo isso. Sim. É interessante a gente ver que é preciso... É isso, a milícia precisa continuar ganhando dela ali e como ela não mora ali, você que se ferre. Exatamente. Tanto faz. Em relação ao tráfico, você tem uma mudança porque você tanto depende de pessoas comprarem o seu produto, então você depende minimamente de uma circulação, quanto também você tem essa preocupação mesmo que você disse de que as pessoas moram ali e minimamente elas se preocupam com o que vai acontecer ali. porque é isso, pode morrer a mãe dele, a esposa dele, a esposa dele, em alguma circunstância. Exatamente. Você tem essa recumulação da atividade mesmo, porque é isso. Eles não vão fazer o cadastro no auxílio emergencial. Você vai continuar precisando fazer outra coisa da vida para poder ter esse dinheiro. Com certeza. Mas essa situação toda, ela também... Uma coisa que a gente ouve muito é que tipo, a crise é oportunidade. E não é uma oportunidade só para quem tem um negócio legal, mas também para essas pessoas que vivem na ilegalidade e tentam se mexer de uma forma ou de outra. Então, eu queria saber de você se essa mexida nas estruturas e na estrutura social como um todo, porque eu tenho minha vida afetada, você tem, obviamente, o traficante miliciano também tem. O que isso significa para a reorganização desses negócios? A milícia, ela vai ter mais oportunidade para poder crescer? Já que, por exemplo, a polícia, ela teve os seus... Ela foi reorganizada para poder combater o coronavírus. Então, tem lugar com menos policiamento, por exemplo. Isso vai facilitar para a milícia, de alguma forma? Assim, a milícia, pelo que eu vejo, ela nunca teve grandes dificuldades na sua expansão e na sua atuação. Existem operações da estrutura policial do Rio de Janeiro, algumas operações de delegacias específicas e algumas outras que fazem o acompanhamento maior do crime organizado. A Draco é a maior especialista nisso, mas você tem outras delegacias atuando também. Elas fazem operações pontuais, elas fazem operações localizadas, elas não atingem esse combate organizado. Algumas pessoas estão colocando até aí em comentários do tipo você precisa dar inteligência para combater o terrorismo da milícia. Isso nunca ocorreu, nunca houve uma esfera de inteligência. Se você quer fazer uso da inteligência mesmo para combater milícia, é fácil. Você iria para fiscalizar todo o rendimento das pessoas próximas à milícia, você mapearia as relações políticas dos milicianos e seus familiares e toda a lógica de contato daquele miliciano e você iria monitorar os ganhos financeiros de empresas próximas. Bom, enfim, você, pela movimentação econômica, você chegaria até todas essas figuras envolvidas na milícia. Isso nunca houve, nunca houve um combate significativo à rede como um todo da milícia no Rio de Janeiro. Nunca houve. Hoje se diminuiu o número de policiais nas ruas no combate ao crime organizado para poder atender outras demandas como essas vinculadas à pandemia, ao combate à pandemia. Para a milícia isso, a meu ver, afeta muito o povo porque eles continuam com uma estrutura de poder por dentro da estrutura do Estado. Eles são o próprio Estado. Então, é uma estrutura de poder muito mais forte. O caso do traficante, não. O traficante é muito mais vulnerável. Ele só... Para você ter ideia, o número de operações policiais na Baixada Fluminense se manteve. Já houve 58 operações policiais no período da pandemia. Já houve 5 mortos, 15 feridos. O Iniciativa ao Direito e Justiça Racial, que é um projeto, que é uma ONG, tem uma organização por trás, ela vem acompanhando essas operações. Vocês do Intercepto acompanham a questão das operações policiais. Então, essas operações não se dão em cima da milícia. Pelo contrário, se dão em áreas do tráfico. E as mortes ocorrem com populações vinculadas a áreas onde se tem vírculo ao contrário. Então, a milícia está protegida. Ela pode, sim, ter um crescimento agora de acordo com a precarização de cada região dessas. Então, se você vai ter agora uma crise econômica, a população está sendo obrigada, muitas vezes, a ficar em casa. Você tem um deslocamento, um confinamento maior. Você pode agora ter estruturas de negócio voltadas para isso, voltadas para um mercado mais local. Por exemplo, se você for em Mesquita, em Nilópolis, em mesmo Nova Iguaçu, o comércio forte dos centros dessas cidades está fechado. Tudo bem, você não vê. Mas se você se desloca um pouco mais para as áreas periféricas dessas cidades, você vai ver que o comércio todo está funcionando. Então, de repente, comércios mais distantes e mais periféricos vão entrar no radar da milícia e ela vai cobrar taxa nessas áreas. Então, começa a reconfigurar o cenário de cobranças. Os mercados de distribuição de gás, de água, de cigarro. Você pode ter situações onde o transporte... Porque o transporte público também começa a enfrentar dificuldades. Você pode ter o aumento do uso... O Uber, inicialmente, ele foi correstrito porque o Uber era algo que poderia trazer contaminação. Mas o Uber pode, de repente, se transformar numa possibilidade de ganho porque a população começa a enfrentar o medo de ir para um transporte público maior. Então, ele prefere ir para um Uber compartimentado com pessoas que ele conheça, um número menor de pessoas, que ele possa estar estruturando um outro tipo de transporte para ele próprio. Então, vários cenários podem surgir a partir daí. Eu acho que a milícia tem mais poder de controlar e de perceber. Ela tem informações privilegiadas. Ela vai saber... Eu estava outro dia brincando. Eu falei, um meio litro de álcool gel estava a 20 reais há pouco tempo atrás. Agora caiu um pouco, está 15 reais. 15 reais para meio litro de álcool gel vai durar, sei lá, alguns dias na mão de uma família. Aquele dinheiro é o dinheiro de uma refeição de um dia, de refeição daquela família como um todo. Então, você começa... Você pode ter um mercado de álcool gel, sei lá. Você pode ter um mercado de máscaras. Eu não sei. Outro mercado grande da milícia é o acesso ao sistema público de saúde. A gente sabe que isso funciona. Esse é um ponto que eu ia perguntar. Como que funciona? Porque, às vezes, as pessoas acham que milícia é só o cara que faz a segurança do seu bairro. Às vezes, acha que é uma coisa muito pequena. Então, eu, inclusive, queria que você falasse assim do tipo... O que é a milícia? Porque a milícia não é só o guarda da esquina. Ela é o guarda da esquina também. Mas é uma estrutura muito maior. Então, eu queria, inclusive, que você dissesse assim... Vamos pegar especificamente essa situação da pandemia para que a gente consiga dizer, dentro dessa situação, o que a milícia controlaria. E aí, a gente entra, inclusive, nessa questão do acesso à saúde. Sim. Então, eu vou dar o exemplo desse caso do meu amigo que morreu. Ele acabou... A família teve que pagar R$ 2.800 no enterro dele, numa funerária. Que é a única funerária que tem em Duque de Caxias. Ela tem o monopólio dos enterros em Caxias. Ela é uma cidade... Caxias é uma cidade de um milhão de habitantes. E as populações pobres não têm nem dinheiro para pagar o enterro desse. Mas essa família teve que juntar dinheiro e pagar. Era um caixão tipo MDF. E ninguém entendia porque o valor daquele caixão e do enterro seria aquele valor absurdo. Então, já se tem, então, informações de que a própria milícia tem acesso a essa funerária e passa a controlar também. Passa a cobrar taxa em cima disso. Ou ela mesmo faz parte dos negócios. Então, a milícia tem a sua base em agentes públicos de segurança. São policiais militares, policiais civis, são bombeiros, são guardas municipais. Eles estão envolvidos diretamente com a estrutura de segurança pública. E eles se aproveitam desse posicionamento dentro do Estado para poder ganhar dinheiro. Eles têm informações privilegiadas. Então, eles estão sabendo que, nesse momento, o que está aumentando no cenário do coronavírus? Está aumentando o atendimento dos hospitais públicos e está aumentando os enterros. Está morrendo muita gente. Então, é uma sinalização de que esse ramo do negócio dá para crescer. É o momento de ganhar dinheiro aí. Então, como é que eles controlam isso? Eles passam a controlar nos hospitais o acesso a consultas e exames. Como que eles fazem isso? Eles vão diretamente a esses hospitais e vão fazer ameaças, vão fazer incidência. Às vezes, não precisa nem fazer muita ameaça. Às vezes, ele tem vínculos políticos com algum vereador, com algum deputado, com algum prefeito. E esses vínculos políticos são suficientes para ele mexer toda a estrutura de comando e chegar lá no recepcionista, chegar lá na pessoa que faz o registro da marcação. Isso pode passar não só pela estrutura de poder formal do prefeito, vereador e do deputado, mas passa por estruturas de poder mais consolidadas que apoiaram esses candidatos. Vou dar um exemplo para você. Muitas igrejas evangélicas, principalmente pentecostais, deram apoio maciço a essas candidaturas. E agora é hora desses pastores, dessas lideranças religiosas, não estou dizendo que são todas, tem algumas que vão usar dessa estratégia, que vai colocar os seus fiéis, os seus membros da sua igreja, agora vão ter possibilidade de controlar isso e vai lá e vai conseguir, através da milícia, passar na frente dos demais, vai cobrar uma taxa específica para essa pessoa ter acesso ao exame de saúde, ter acesso à consulta médica, ter acesso, inclusive, aos equipamentos públicos que podem garantir a vida, como respiradores, como os equipamentos que hoje não existem. Hoje tem uma fila para usar isso. Hoje as pessoas estão morrendo numa fila, porque o hospital não dá recursos. Então, a milícia hoje está controlando o funil. O funil é o... A estrutura de saúde pública, ela se deteriorou ao longo do tempo, ela foi destruída pelo próprio Estado. Não há investimentos. Os grupos políticos não acolhem a demanda da população. Como essa demanda é monstruosa, é altíssima, esses grupos políticos afunilaram para segmentos da sociedade ao qual eles estão vinculados. Então, as igrejas evangélicas é um desses segmentos. Pode ser os grupos dos empresários e comerciantes daquela localidade. Pode ser os grupos ligados à estrutura do crime organizado, no caso da milícia. Qualquer grupo político que tenha mais poder agora, ele pode acessar a estrutura de segurança pública... E colocar as manguinhas de fora. Exatamente isso. E poder se proteger. Ela vai atropelar a fila, aquela pessoa atropela a fila, e consegue o acesso. Então, nós estamos no pandemônio. Qual é o pandemônio? Desde o final da ditadura militar, você tem o desmonte da estrutura social, distribuição de renda. Você teve aí um governo petista, 14 anos, que tentou fazer minimamente alguma recomposição disso, mas não conseguiu. As manifestações lá em 2013 mostraram que esse projeto não deu certo. O que a direita fez? A direita pegou esse movimento todo, de grande protesto de massa, de população na rua, e abocanhou isso como um projeto deles. Um projeto que eles manipularam a partir de tudo que você possa imaginar, de fake news, de redes sociais, de robôs que fazem a construção do seu projeto. Criaram esse mito chamado Bolsonaro. Se ele é mito, eu quero que ele venha aqui para o hospital de Saracuruna, contraia o coronavírus, venha se curar aqui no hospital, sem direito à milícia, botar ele na frente da fila. Eu quero que ele siga a fila do respirador, lá do hospital, junto com todo mundo, para ver se ele é herói mesmo, se ele é um mito mesmo. Porque esse grupo político hoje, ele vem, em termos federais agora, dizer que é uma gripezinha, que a economia tem que continuar, que as pessoas têm que ir para a rua, os seus apoiadores, os seus apoiadores vão para a rua sem máscara fazer protestos, eles dominam as ruas agora, porque ninguém é louco de protestar numa rua aberta ao coronavírus, mas eles são aqueles que dão a vida pelo mito, eles estão vindo a público fazer isso. Só que eles acham que é possível você controlar uma situação social dramática, uma tragédia que nós estamos assistindo, nós viramos agora o foco da pandemia mundial, nós somos o epicentro hoje mundial da pandemia, pelo número de mortes. Agora, esse número de mortes nossos não é verdadeiro, eles não estão fazendo os testes, então a dimensão é muito mais ampla. Os negócios, essa milícia controlando toda a situação pandêmica, o que a milícia sabe? Ela sabe aonde a pandemia está matando mais, aonde o hospital está mais sobrecarregado, aonde o Estado não está acompanhando essa realidade da saúde, nem a realidade, a higiene, por exemplo, higiene, álcool, água, vou dar um exemplo para você, quais são os lugares da Baixada que as pessoas têm acesso a água? A água para lavar as mãos, a água para tomar banho. Nós estamos agora na época de seca, você vai começar agora a enfrentar bairros inteiros, em Duque de Caxias, em vários lugares da Baixada, são bairros sem água, Cecília. Então, a milícia vai controlar a distribuição de água, vai distribuir agora carro-pipa, já tem isso em Caxias, para você ter ideia, existem inúmeras escolas públicas de Caxias, elas não estão funcionando, é verdade, mas quando funcionava, elas não tinham abastecimento de água. Como é que se fazia se comprava o caminhão-pipa d'água? Aí tinha o fulano, que é o vereador da cidade, com vínculos milicianos, é claro, esse vereador vendia para as escolas públicas, para a prefeitura comprar os caminhões-pipa dela. Então, a água vai virar um bem comercializado. O Itzel quer privatizar a CEDAI, mas mesmo que privatize a CEDAI, a água já é um problema privado, já hoje, na Baixada, com grupos milicianos controlando a distribuição de água. Então, você vai mapear, a partir do coronavírus, a partir da pandemia, você começa a mapear todo o laço de desigualdade, de desassistência, de desamparo. Então, essa população no desamparo, ela recorre à milícia como herói, quer a ajuda, vai pagar, vai querer, vai apoiar o pastor evangélico numa população pobre e miserável, ele se rende, ou ele vai apoiar, ele vai adotar o discurso do bandido bom e bandido morto, do miliciano, ele acha que esse miliciano vai proteger a vida dele, no entanto, é o miliciano que vai obrigá-lo, obrigar a sua comunidade a pagar agora valores por cada serviço, por cada bem desse, que nesse momento começa a virar um bem muito caro, muito elevado, como eu estou dizendo para você. É, a gente, eu acho que a gente, a gente tem que caminhar para o fim agora, infelizmente, é realmente sempre muito curto, mas eu queria que a gente falasse um pouco, assim, como, como que funciona a questão, por exemplo, o Estado, principalmente porque você acabou de falar aí, sobre essa questão de como a milícia consegue regular tantos passos e tantas minúcias da vida, desde a marcação de uma consulta até conseguir uma vaga, um respirador, por exemplo. Uma pergunta que as pessoas sempre se fazem é, mas não teria como a gente evitar isso? Por que que o Estado não investiga, não resolve essa situação? Como que a gente chegou até aqui? Porque as coisas começaram a isso, a gente tem essa visão distante de que era um grupo de extermínio. Isso era uma função inicial muitos anos, décadas atrás. Mas hoje, é isso, eles controlam a água que você está bebendo. Como que a gente chegou até aqui? A ditadura militar, ela projeta esses grupos, eles já ganham poder ali. Ao longo do tempo, após a ditadura, esses grupos não foram tocados. o STF de alguma forma manteve aquela lei da anistia ampla e restrita que beneficiou a todos os torturadores, matadores, assassinos vinculados ao regime militar. A política, por exemplo, que o PT poderia ter feito e efetivamente conduzido com mais dureza, mesmo que isso significasse um confronto maior, que era a Comissão da Verdade. A Comissão da Verdade em 2009 tinha poder de levar a investigação e promover a investigação e o indiciamento de pessoas que cometeram tortura e morte na época da ditadura. Essa Comissão da Verdade perdeu esse poder, houve um recuo e mesmo assim o STF também parece que dava parecer favorável que essa Comissão não tivesse esse poder. Então, ao longo do tempo, a própria esquerda não tratou desse tema como um tema essencial. Então, guarde isso na sua cabeça. Esses grupos não foram arranhados, não foram tocados, não foram expostos nos seus crimes, eles foram mantidos. E aí o discurso do bandido bom e bandido morto agora é o segundo elemento. Esse discurso foi crescendo. Por que o bandido bom e bandido morto foi crescendo? Porque a miséria no país foi explodindo. Não há incorporação do trabalhador, não há projeto de crescimento econômico, não há mercado de trabalho, não há escolaridade para a população ter acesso a melhores empregos, não há um projeto de nação que pegue, por exemplo, a Amazônia. A Amazônia é a maior riqueza que esse país tem em termos de biodiversidade, em termos de possibilidade de pesquisa para todos os lados, de remédio, de materiais biológicos, de organismos vivos. A maior fonte de conhecimento e de riqueza que um país poderia ter no mundo hoje está lá. No entanto, a Amazônia foi sendo degradada, destruída. Hoje, o atual governo é um dos maiores propagadores da destruição da floresta Amazônica porque apoia os grupos do agronegócio, apoia os grupos grileiros que estão lá dentro, garimpo, tudo isso é incontrolável hoje. Então, esse é o segundo elemento. Esses grupos foram protegidos, preservados, grupos criminosos por dentro do Estado, desde a ditadura. E, por outro lado, a realidade social do país foi sendo desmontada. politicamente, os grupos que ascenderam ao poder, FHC, Collor de Melo, FHC, o próprio Lula, a Dilma, todos os grupos, infelizmente, eles começaram a lidar com as políticas como políticas muito em pequena escala, muito tacanha, impedindo, não ouvem o que a população traz de fato, as demandas, o sofrimento de cada população dessa, não percebe que aquelas políticas restritas, localizadas, compensatórias, pouquíssimas, que simplesmente elas deram um calabouca nessa população e não resolviu. O Bolsa Família com 80 reais não resolve o problema social e econômico das famílias, é isso. Ah, distribuiu renda? Distribuiu. Mas é muito pouco ainda, essas pessoas precisariam de apoios muito maiores em termos educacionais, econômicos, habitacionais, de saúde pública que nunca tiveram. Agora estamos no meio do caos porque essa... Então essas duas dimensões juntas, o crime organizado por dentro do Estado sem ser incomodado e por outro lado um forço social cada vez maior crescendo sem interlocução política, sem debate público, sem construção de agenda pública, sem construção de um projeto nacional que incorporasse essa massa, fez com que muitos dessa massa, uma classe média, eles adotassem um comportamento agora de segmento de uma liderança de extrema direita que é o caso do Bolsonaro, votaram, agora é uma eleição ilegal, diga-se de passagem, porque primeiro eles fizeram todo um processo de cassação do principal candidato que era o Lula, ele acaba preso num processo, o Intercept Brasil trouxe isso à tona, de um processo todo manipulado, todo ilegal, construído pelo antigo ministro da Justiça, hoje sai do governo, mas ele foi o principal, a principal serventia do Moro para Bolsonaro, foi impedir que o Lula de fato fosse candidato, isso conseguido, não bastando isso, ele ainda lança a mão de todo um sistema de robôs, de informações falsas, de fake news, de uma campanha financeira pesada, econômica, de grupos empresariais que favoreceram isso, para nós chegarmos nessa situação caótica que é o pandemônio agora, e o pandemônio tem um presidente da república que não quer distanciamento social, que quer a economia funcionando, que quer isolamento vertical, ele quer matar, ele acha que vai conseguir matar só os velhos, pobres, negros e favelados do Brasil, parece que ele tem esse projeto, é um projeto genocida, higienista, ele sabe, se você quer saber quem vai morrer na pandemia, se você quer saber quem vai morrer na pandemia, Cecília, basta ver o CEP, vai ver o endereçamento postal, você vai ver aonde a pessoa mora, se mora em periferia, favela, se mora em áreas urbanas degradadas, vai ter o risco elevadíssimo de morrer, porque não tem sistema de saúde, então tudo isso está se aglutinando e se conectando, é assim que eu tenho visto, chegando na nossa hora já. Sim, mas eu queria fazer uma última pergunta, e eu queria que você fosse bem sucinto nessa, sim, sei que é difícil, mas vou te pedir. Tá legal. Essa também é uma das perguntas que a gente recebeu e que, de um cara muito bom, Sérgio Ramalho, né, que a gente conhece em trabalho, e ele perguntou como que a gente analisaria a questão do clientelismo nesse cenário da pandemia nas áreas sobre o domínio de traficantes e milicianos. Então, se você pudesse ser sucinto nessa, para poder fechar, vai ser bom. O clientelismo é a base eleitoral política brasileira, então, a distribuição agora de dinheiro, a distribuição de, sei lá, de tudo, de acesso à saúde, acesso à água, acesso a exames médicos, acesso à comida, tudo isso agora vai entrar como um clientelismo básico para a sobrevivência dessa população. Então, quem entrar agora com grana pesado no clientelismo nesse momento é o cara que vai se eleger daqui a três meses, três, quatro meses. Então, o clientelismo agora ele vai, e como é que ele passa pela milícia e passa pelo tráfico? Pela milícia são as redes de grupos muito mais amplos, com muito mais poder, com muito mais dinheiro, pelo tráfico são redes menores, mais fechadas, mais exclusivas, mais segregadas em áreas menores, mas também tem a sua estrutura de poder ali montada, que vai favorecer os seus. Então, eu vejo a rede da milícia muito maior no clientelismo, muito mais poder, é absurdo, porque vai fazer vínculo com o poder do governo federal, vai fazer vínculo com figuras hoje públicas que estão no governo federal, que não vai ter investigação sobre si, porque hoje o presidente da república quer controlar a polícia federal que poderia fazer investigações em caso de clientelismo, em caso de compra de voto, em caso de atuação de milícia, hoje a polícia federal está controlada pela própria estrutura do poder de Bolsonaro, do governo dele. Então, essa manipulação da possibilidade de controle caiu por terra. Então, o clientelismo daqui pra frente vai ser devastador em cima da população mais pobre, com certeza. É. E a gente fecha com... Dizendo que tipo, não é... É deprimente porque, assim, é muito difícil você vislumbrar uma saída digna de tudo isso. Então, assim, estava ruim antes. Está ruim agora, mas é como você disse, pode piorar porque as pessoas podem ver nessa mão estendida de agora a solução para as eleições. Sim. O carrasco vira herói. O carrasco vira herói. É isso mesmo. É isso mesmo. E agora, a gente não pode desanimar, Cecília. Nós somos a possibilidade de esperança. Se o passado é inalterável, a esperança é também inalterável. É o que nos mantém vivos aqui, né? É difícil. Então, eu e você... Agora, a gente não pode ser o maluco que vê o cara com coronavírus e vai dizer, não, a sua doença é fácil, uma gripezinha, eu vou dar cloroquina pra você. Você não pode ser esse médico louco, né? Você tem que ser alguém que vai dizer não. Você vai ser que tem que ser entubado, vai ter que ter medicamentos sérios pra salvar você. Nós temos que pensar saídas muito mais duras e radicais pro nosso país. Não adianta você querer aceitar a mão do carrasco estendido que você vai ser o próximo da vez. até porque, assim, isso vai passar dolorosamente. Vamos perder colegas, familiares, amigos, conhecidos, como já está acontecendo. Já estamos perdendo. Mas, assim, a gente vai continuar aqui. Então, assim, todos esses problemas que a gente levantou sobre a gente precisa investigar as fontes de renda, movimentações financeiras de grupos criminosos, a gente precisa investir nisso, do mesmo jeito que a gente precisa investir na redução da desigualdade pra que a gente não alimente o clientelismo. Então, assim, é muito trabalho ainda, né? É muito trabalho. A gente tem muita coisa pra poder fazer. E o mais importante é investir no debate político, no debate público e político pra que as pessoas se envolvam. De qualidade. De qualidade. Que as pessoas se envolvam pra construir projetos políticos outros. Porque esse que está montado desde o final da ditadura militar até hoje, então eu estou falando aí de muito tempo, né? Esse projeto, ele está falido. Não deu certo. Nós, não deu certo. Não deu certo mesmo e está jogando água pra esses grupos que hoje estão no poder e estão produzindo a morte de tantas pessoas nesse país. É verdade. Tá ótimo. É bom, Cecília. Eu queria te agradecer, então. Eu te agradeço. Claudio, é sempre assim muito enriquecedor falar com você porque conhece muito bem o assunto e os meandros de como essas estruturas que movimentam a nossa vida funcionam, né? Porque não é só lá na Baixada, não é só lá em Duque de Caxias, é literalmente a pessoa que está fazendo a segurança da sua rua aqui do lado, a pessoa que está controlando ali a ficha que você está preenchendo em um hospital público. É muito mais perto do que a gente imagina. Então, eu te agradeço por isso. Obrigado. Somos controlados pela técnica e pela violência. Hoje, essa é a verdade. É isso. Mas é isso aí. Mas muito obrigada. Tá bom, querida. Pra você que participou dessa live, eu queria agradecer você que ficou até aqui. O nosso jornalismo, essa entrevista que eu fiz aqui hoje só é possível porque as pessoas que financiam o Intercept não são empresas, são pessoas comuns que têm interesse em financiar um jornalismo de qualidade. Então, entra lá, colabore com o Intercept no Catarse e ajude a construir esse jornalismo que você quer.